21 de abril, feriado de Tiradentes e você sabe exatamente por que que essa data é um feriado nacional? E sabe um pouco sobre quem foi Tiradentes? Hoje não pode ser apenas um dia de folga, mas é também um marco na história do nosso país. Joaquim José da Silva Xavier foi um mártir da independência do Brasil. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor do curso de História da UPF, doutor em História, Adelara Hinesfield. Seja muito bem-vindo, professor. Adoramos te receber aqui no estúdio nessas datas históricas, viu? Muito obrigado, Thais. A gente quer que o senhor comece nos falando um pouquinho mais sobre esse cara aí, Tiradentes. É um sujeito que foi enforcado há 225 anos e que, como se disse, é uma arte da independência, mas, na verdade, existem dois Tiradentes, né? Um real, personagem do movimento político, e outro que foi construído pela historiografia, pelas artes plásticas, pelo cinema, enfim, né? Queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre os dois. Começando por esse que foi construído, talvez pela necessidade que se tem e que temos, né, ao longo de nossa história de conhecermos heróis e nos encantarmos com eles. É, o movimento republicano, a partir de 1870, vai buscar negar tudo aquilo que estava sendo feito no país daquele momento, que era um país monárquico, né? Então, vamos buscar elementos que pudessem caracterizar essa nova forma de governo que está sendo pensada. E aí precisaria de um herói, um herói popular e um herói que fosse antimonárquico. Como o Tiradentes foi enforcado, né, por determinação de uma monarquia, no caso, a monarquia portuguesa, seria uma forma do movimento republicano mostrar para a população o quanto a monarquia era maléfica para o país. E aí disseram, então, esse é o nosso herói. Esse é o nosso herói. Como não havia imagens do Tiradentes, vamos construir, inclusive, uma imagem física dele, né? E nada melhor do que associá-lo, talvez, à figura mais importante do mundo ocidental, que é Jesus Cristo. Então, os pintores da época, tipo Pedro Américo, Aurélio Figueiredo, os melhores pintores da época, foram convocados para criar uma imagem de Tiradentes. E isso é feito com maestria e, a partir daí, esse sujeito, né, parecido com Jesus Cristo, né, com apelo popular, torna-se o grande herói nacional. Agora eu queria que o senhor nos falasse do Tiradentes de verdade, esse que a história vasculhou ao longo destes 225 anos. Tiradentes é um sujeito indignado com o mundo da época, por várias razões, inclusive questões pessoais, né? Ele estava há 10 anos na mesma função dentro das milícias, né? Ele era alférias, que corresponde hoje ao cargo de segundo tenente. E ele se indignava pelo fato de outros serem promovidos e ele não. Então, tem o apelo pessoal nisso tudo. E ele, como era um sujeito que tinha carisma, uma boa oratória, ele vai ser utilizado pelas outras lideranças, né, da chamada Inconfidência Mineira, que tinha outros objetivos, que era basicamente se livrar dos altos impostos cobrados pela monarquia portuguesa. Além disso, questões pessoais, particulares dele, professor, que a história também pesquisou. Se coloca muitas vezes que ele era o mais pobre, né, do movimento, das 46 lideranças. Podemos afirmar, sim, ele era o mais pobre. Mas pobre não significa miserável. Tiradentes era militar, ele era dentista, né, Tiradentes tinha propriedade, Tiradentes tinha escravos. Então, quando se fala que ele era o mais pobre, volta a dizer, não significa miserável. Pobre, confrontando com as outras 45 lideranças, que era a classe abastada de Minas Gerais. Engravidou uma jovem de 14 anos. Engravidou uma jovem de 14 anos, que era um pouco comum na época, né. Obviamente, se fosse hoje, ele seria caracterizado como pedófilo, enfim, né, como estuprador ou coisa parecida. Não assume, não assume o filho, né. O filho, o filho. Então, tem uma série de questões pessoais aí que denigrem a imagem dele. Professor, de que maneira a gente pode fazer uma análise, uma reflexão disso que aconteceu 225 anos atrás, com, infelizmente, a crise política que a gente vive hoje? O primeiro aspecto é a questão da forma política como for utilizar Tiradentes, né. Tal qual acontece em qualquer país do mundo, em todas as épocas históricas, alguns elementos são utilizados como símbolos de alguma proposta que quer se implantar. No Brasil, recente, poderíamos falar de inúmeros, inúmeros exemplos assim, né. E uma outra forma é a questão da indignação, né, em relação a uma injustiça praticada, né, e uma situação de descontentamento em função dos altos impostos cobrados. Então, Tiradentes pode servir de exemplo, sim, no sentido de mostrar como a população tem, não só pode, mas tem que se indignar diante das injustiças cometidas. Algumas coisas não mudaram e outras pioraram, professor, infelizmente, vamos ter que falar isso também? Sim, infelizmente, né. E talvez hoje o grande mártir é o povo, né, o povo trabalhador, o povo sofrido, que acaba pagando a conta de tudo isso que está acontecendo. Pela dificuldade de se achar um herói nos dias de hoje, dada a situação atual. Talvez sim, talvez isso também, né, mas o que eu diria é que hoje o herói é o próprio povo. O herói é o próprio povo e por isso que ele está pagando essa conta, né. Bom, e é com essas palavras que a gente quer agradecer aqui a sua participação, professor, e que a gente possa refletir um pouquinho mais, principalmente sobre isso, que o senhor acaba de falar, que é a busca pelos direitos. Professor, muito obrigada e um ótimo feriadão para o senhor. Obrigado pela oportunidade e bom feriado a todos. Fica combinado até o próximo feriado histórico. Pode ser. Fica acertado. Obrigada, professor.